Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva E aí, que é a filha? Você tá te dando aula? É, Calomé! O que você vai fazer? E aí, Calomé! Quando eu me peguei na minha vida E aí, Calomé! 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, vai tá caçando o garanteiro Oh, vai, olha a hora, Maria Oh, Maria, olha a hora Oh, Maria, olha a hora Oh, Maria, Maria, olha Oh, Maria, meu bem Oh, Maria, Maria Oh, Maria, Maria Oh, Maria, Maria Oh, Maria, olha a hora Oh, Maria, olha a hora Mineiro não perde o pé Cacuera não perde a gica Não quero perder bebê Oh, Maria, olha a hora 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 A de praia do Nino A dos malês e o avós Essa tatuinha do pé E eu quero ver DT Quero ver DT Quero ver DT Quero ver DT Eu quero ver DT Na onda de volta E quero ver DT Outro dia eu escutei Vitara de avocô E fui procurar saber Que é o tal do paladão Quero ver DT Quero ver DT Quero ver DT Na onda de volta Eu quero ver DT 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 Na onda de volta Eu quero ver DT Quero ver DT Quero ver DT Quero ver DT Que é de agora, a bola de DT Que é de agora, a bola é de DT DT, 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 DT Que é de agora, a bola de DT DT, 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 DT Que é de agora, a bola de DT DT, 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 DT DT, 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 DT DT, 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 DT O DT, O DT, o DT, o DT é que a bola é a bola de DT. O DT, o DT, o DT, o DT é que a bola é a bola de DT. O DT é de Angola, Angola é de DT O DT é de Angola, Angola é de DT O DT é de Angola, Angola é de DT O DT é de Angola, Angola é de DT E você me tem, mô cause ranc commerce, Ou você me da tua 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 casa, Ou você me tem, mô cause ranc forestry Ou você me dá para me trazer a nossa vida no fim de si, Na maré baixa, na maré cheia, no balanço do mar, de sofrá. Na maré baixa, na maré baixa, no balanço do mar, de sofrá. Na maré baixa, na maré baixa, no balanço do mar, de sofrá. Na maré baixa, na maré baixa, na maré baixa. Na maré baixa, na maré baixa, na maré baixa. Oh, nega que vende ae, vende ae, vende ae, vende ae. Oh, nega que vende ae, vende ae. Oh, nega que vende ae, vende ae, vende ae, vende ae, vende ae. Oh, nega que vende ae. Obrigado.